Ariba Cigana do Ouro, op tchau! Sejam todos bem-vindos, minhas estrelas, eu sou a Denise e hoje a Cigana tem algo muito especial para te revelar, como será o seu carnaval, a Cigana vai revelar tudo, tudo, tudo nessa mesa, então traz a tua energia para cá, se concentre, deixa seu like se você gostar da minha energia e vem comigo, tá? Temos aqui, diamante vermelho número 1, diamante azul número 2, se concentre e nós já vamos começar, eu vou afastar o monte de número 2, monte de número 2 e nós vamos iniciar a nossa leitura agora, trazendo mensagens para o seu carnaval, hoje é sábado, então vamos começar com o diamante vermelho, Vamos iniciar aqui a nossa leitura com o diamante vermelho e eu quero que a Cigana me conte como será o seu carnaval, pensamento positivo, traz a tua energia para cá e nós já vamos começar, eu vou abaixar aqui a câmera, vou abaixar a câmera e nós vamos saber tudo, tudo, tudo nessa mesa, como será o seu carnaval, Cigana revela como será o carnaval dessa pessoa que se conectou ao diamante vermelho, vai ser um carnaval animado, vai ser um carnaval tumultuado, vai ser um carnaval desanimado, vamos lá, vamos ver como será o seu carnaval, Ariba cigana do ouro, vamos lá, vamos lá, olha, vai ser um carnaval para algumas pessoas vão ficar só de longe observando, são pessoas que, olha, vão ficar, sabe, mais tranquilas, sabe, em família ou no relacionamento, Eu vejo que pessoas vão ficar um pouco mais reservadas nesse carnaval, algumas vão, olha, vão para a folia, outras vão ficar só a distância observando, outras vão ficar em família, outras vão para a folia, vamos lá, olha para cá, A Cigana do ouro, Ariba cigana, outras vão para a folia, outras vão ficar mais reservadas, mas vai ser um carnaval alegre, olha, a mensageira da deusa vem dizendo aqui que vai ser um carnaval muito alegre, tá, Olha, principalmente, olha, dentro de casa, algumas pessoas vão passar dentro de casa, outras vão, né, vão para a folia, mas eu vejo que vai ser um carnaval maravilhoso, Olha aqui o sol, as energias estão muito positivas, trazendo essa mensagem para vocês, então, para você que se conectou de almante vermelho, Se você quer ficar em casa, vai ficar com uma energia maravilhosa, só curtindo, assistindo, né, de longe o carnaval, para outras pessoas não, Outras pessoas vão realmente, olha, vão para a folia, e eu vejo aqui junto com o sol, né, trazendo muita alegria, muita energia positiva, O sol é energia, então eu vejo uma vibração muito boa, muito forte para quem vai curtir o carnaval, e para outras pessoas que vão, né, Ficar em casa, no cantinho, só observando de longe, também eu vejo uma mensagem muito forte, muito positiva aqui, tá bom? Vamos trazer aqui um recado da cigana, vamos lá, recado da cigana para o número 1, recado da cigana, sai aqui a carta das alianças, Vai ser um carnaval muito, muito feliz, de muita realização, para quem está solteiro, Ou para quem tem alguém, tá? Então, já sei que vai ser um carnaval muito, muito feliz, algumas pessoas, Olha, vão ter algum tipo de aborrecimento aqui, por ciúme, né, por interferência, Eu vejo que nesse carnaval pode ser que tenha algum tipo de confusão, ou de briga, de desentendimento, Por causa de uma pessoa externa aqui, em relação à sua aliança, então, se você tem alguém, cuida aí do seu relacionamento, Se você não tem, e você está em busca de alguém, cuidado para você não conhecer alguém que já tenha compromisso, tá? Para não dar treta aqui, é só um alerta, tá? Para você prestar atenção, é o conselho da cigana, E ela diz aqui que o carnaval de vocês, para o diamante vermelho, vai ser um carnaval especial, Mas para algumas pessoas, ter algum tipo de desentendimento, pode rolar uma briga por causa de ciúme, tá? Então, presta atenção em relação a isso, mas, no geral, a mensagem foi muito positiva, sabe? Para você que quer curtir o seu carnaval, tanto para você que tem alguém, para você que não tem alguém, Para você que vai passar em família, para você que vai para a furia, eu vejo que vai dar tudo certo, tá bom? Agora nós vamos para a próxima leitura do diamante azul. Vamos lá, vamos ver o que a cigana do ouro revela para você, como será o seu carnaval, Para você que se conectou o diamante azul, o cigana revela como será o carnaval dessa pessoa, O deserto, os peixes e a cruz. Aqui eu vejo pessoas um pouco mais recolhidas, mais reservadas, né? Não querendo saber de folia, são pessoas que estão com problema financeiro, E que estão passando por alguma situação aqui, sabe? E eu vejo aqui a carta de Oxum, Oxum, Rosa Vermelha, Rainha das Sete Encruzilhadas e a carta da Fumaça. E são pessoas aqui que não querem muito se aproximar de folia, São pessoas que estão até mesmo voltadas, né, para a espiritualidade, São pessoas que estão cuidando, inclusive, da energia aqui. Então, são pessoas que não querem ir para folia, são pessoas que querem ficar mais, né, em casa, São pessoas que não estão querendo tumulto, movimento, ou estão com problema financeiro, São pessoas que estão na energia de Oxum, buscando um pouco mais de tranquilidade, Pedindo a Dona Rosa Vermelha para tirar o negativo, São pessoas que estão um pouco mais reservadas, vão ficar de longe só observando o carnaval passar. Tá? Olha, a energia de Oxóssi também, trabalhando, trazendo mudança, Trazendo movimento para a vida dessa pessoa, tá? E eu vejo você indo um pouco mais devagar aqui nesse carnaval. Então, quem se conectou ao diamante azul, São pessoas que estão vibrando nessa energia, sabe? É do recolhimento, estão cuidando um pouco mais da energia, São pessoas que estão um pouco mais recolhidas, São pessoas que estão cuidando da espiritualidade, Querem distância do carnaval, São pessoas que querem esperar o carnaval passar, Porque estão passando por alguma situação negativa, Algum tipo de dificuldade, tá? E a cigana, ela vem aqui para te dizer, Olha, louros da vitória, Que isso é o melhor que você faz. Até porque, se você sente que a tua energia está pesada, E você está recolhida nesse carnaval para cuidar da tua energia, Para cuidar de você, É o melhor que você faz. Então, são pessoas que estão cuidando de si, São pessoas que não querem saber muito de folia, não, tá? Então, aqui no número 2, São pessoas que estão recolhidas, Um pouco mais reservadas, Cuidando da energia, tá bom? E olha para cá, a mudança, Estão esperando uma mudança energética. São pessoas que esperam passar o carnaval, tá? Olha, estão um pouco mais recolhidas, A caverna azul. Então, são pessoas que não querem, né? Saber de folia, São pessoas que estão cuidando um pouco mais de si, E da própria energia. E o conselho que a cigana traz aqui, Vamos lá, para o número 2, Em relação ao carnaval, Olha, o jardim, É que vai dar tudo certo. É o melhor que você faz, Você está cuidando da tua energia, Você está observando essa folia, Esse carnaval à distância, Porque é o melhor que você faz, Porque no seu caminho, Você vai ter felicidade. E você vai sair desse desequilíbrio. Então, são pessoas que querem aproveitar, Sabe, esse carnaval para descansar, Para cuidar da energia, Porque passam por dificuldades espirituais, Passam por situações negativas. E seu Zé, ele vem no jogo, Saravá seu Zé, Junto com o espelho de Oxum, Mostrando para você, Através da sua intuição, Que você está no caminho certo. Olha para cá, O cigano Vladimir também, Abençoando, né, A sua vida, O seu caminho, O seu carnaval, Junto com Dona Maria Padilha das Almas, Laroyê, Trazendo algo muito especial para você. Então, para você, Que está recolhida nesse carnaval, Não quer saber de folia, Você está dando tempo ao tempo, tá? O arcanjo do tempo, Sai para confirmar, Que é o melhor que você faz. Que tudo tem o tempo certo de acontecer, E eu vejo você, Cuidando um pouco mais de você, Cuidando um pouco mais da sua energia, Tá? Então, aqui são pessoas que querem descanso, Tranquilidade, Estão aguardando movimento energético, Movimento espiritual, Para alcançar o que se quer. Tá bom? Então, essa foi a nossa leitura, A nossa leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado, Deixa nos comentários o que você achou da nossa leitura, Gratidão, Feliz carnaval, E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.